Contento como está nos seguindo? Bem-vindo para a Mácerca Goriaca. Rixiana Roch nasceu na Corsal e está trabalhando como mortuário em beherder ou gerente de mortuário aqui na Holanda. Agora, Kiko Covid-19, Rixiana está trabalhando mais horas do normal. Kiko, sua trabalha em Serra e que impacto é o que tem aqui? A gente tem que me ensinhará, que é o mais tratamento é o que é normal. Na Traboucamos, tem algumas reglas que nos ensinhará. Que nos tratámos de forma diferente, que nos tratámos de um pouco para agirar a Traboucá. Agora, você está com uma beleza aqui no bairro ou no bairro. O que vai pensar? Eu prometo que uma pessoa vai emitir o sistema de controle com os cinco endos. Em região, a comida trata-se de Brava, então eu estou começando a Dambos. Quando eu reforio Dambos, eu tenho Dambos de idade, que é um droga útil, como no hospital, quando eu tenho que entrar aqui. A mena zona está um pouco mais afetada. Sim, claro. Eu tenho Dambos de idade. Você tem um contigo de quantos rindos, quantos cadáveres você tem a recorrer aqui? Não é uma pessoa que eu tenho que ficar em casa. Eu tenho que ficar em casa, mas eu tenho que ficar em casa. Eu tenho que ficar em casa, mas eu tenho que ficar em casa. E quantos estão aqui? Seguros de idade. Uau! Normalmente, quando você tem Covid, quantos cadáveres você tem de temporada aqui? Eu tenho que ficar em casa, eu tenho que ficar em casa. Eu tenho que ficar em casa, então eu tenho que ficar em casa. Então, em casa em casa, eu tenho que ficar em casa em casa? A gente tá aqui. Eu tenho que ficar em casa da base de anjuriza, por aqui. Então eu tenho que ficar em casa. Eu tenho que ficar em casa, mas eu tenho que ficar em casa. Então, a gente tem medo de não morrer. Então, cada vez, não se faz com nós brincar. Dixiane, agora você está em busca de um defunto com amor de Covid. É processo de outro para buscar defunto? Sim. Normalmente, nós vamos buscar defunto de um afdere. Bem, a boca não é demoratório, então, fazor que a anana. Mas, no caso de Covid, nós estamos bem em cima. Então, é bem em campo, que a gente não vai acontecer. Ele é nosso defusório de fundo. Agora, nós estamos com o defusório de fundo de um, assim, é uma body bag. Então, junto com a body bag, nós temos uma placa, então, vai com ele mortuário. Normalmente, nós não temos um defunto de um body bag. Assim, é necessariamente, nós temos um defunto de um policial, só se vai de um body bag. Mas, em caso de uma infecção, assim, aqui também, nós temos um transporte de um body bag. Do que você tem mais duro com a família? O que você tem mais duro com a família? Ou eu me lembro quando eu trabalho. Por exemplo, quando eu fui indo, eu tinha esposa do meu esposo no próximo dia. Então, eu falei, eu vou ter uma família na frente, eu vou buscar pessoas, eu vou dizer, minha mãe também aqui na comunidade também, eu estou quase seguramente, eu vou ter um dia aqui. Que impacto é coisa que tem psicológicamente, Pavo? Eu, pessoalmente, não tenho nada, porque o nosso papel é muito bom. Então, o nosso papel também tem lápis, eu vou pegar o bebê, assim, algo que eu estou molestado por acercar o bebê, então o papel é muito bom. Eu tenho uma parte de estúdio, mas não tem lápis bem casa, que é um problema. Agora aqui, a quantidade de gente não, com a mel da mes, como infectar a barra. E a gente não, com a morir, se a virar, mas o hobby me está assumindo? Eu estou a mostrar para a vida aqui, porque a gente me sabe que é menos. Nosso povo não, com a marcha espiritual. Dor, você vai trazer trabalho aqui? Quando eu vou chegar à casa? Você vai dar um grande espírito? Você vai dar um banho? Ou fazer alguma coisa, alguma coisa normal? Não, eu acho que a casa não vai ser. Porque nem vou comer uma alimentação pessoal. Como eu fico na minha unha, me lembra. Mas eu tenho, em um certo momento, medo de pegar? Não, eu não. A sua própria que é defunça, né? Como eu posso dizer, daqui... Não tenho a própria própria, mas devo se procurar uma hora que vou começar a algo, As vezes eu vou chegar em um rato e vamos por água. vai para a esquerda, você vai para o que mais, mas tem o que dizer. O que é que você percebe agora, na situação? Não sei se você está em casa, não está em favor, você está olhando e com você está morrendo. Meus amigos, vocês vão perguntar que você tenha cuidado com você. Eu não me abriu antes de ir para a nossa escola para proteger a minha, mas é bom, mas eu não sou mais jovem e eu estou me sentindo com a minha mulher. Eu acredito que isso é muito importante para a campanha cada dia que possui, para o mundo humana. É medido com uma pista compactosa, o sinistro artes que não têm a conta. Na América, na Itália, com o morto não estava caindo, que não tinha suficiente mão para atender o que estava aqui na Holanda. Estava em caso, em um certo momento, que o morto não chegou na PIC? Ele é um PIC seguro-segurador que nós temos diferentes hospitais que nós estamos usando. Nós podemos usar um hospital que, por exemplo, tem menos droga para usar a capacidade de clima. Então, nós temos um freezer alheia, mas só nós podemos switch para um outro hospital. Então, mais nós temos policiais mortais, que nós temos que ter cuidado também, que nós temos que ter um erro, um acidente, um tiramento que não pode ser para nós. Mas, nós temos que ter cuidado também, porque eu tenho que ter cuidado para ter um PIC. E, por isso, eu tenho que ter cuidado com a gente. Eu entendi, eu tenho que ter cuidado com a gente. Mas, eu tenho que ter cuidado com a gente, mas eu tenho que ter cuidado com a gente, para que nós não tivéssemos, para que nós não tivéssemos para ter um PIC. Você pode mandar um saludo para o mundo? Claro, eu gostaria de fazer tudo para todas as famílias, a minha mãe e a minha mãe. Tanto antes, eu gostaria de fazer tudo. Tanto que eu via mais para a boa atenção, guarda e mantenha a distância. Se você não tem ninguém que busca para ir, fica para dentro e tem outra ocasião. Tchau!